Renato Papeiro Uma amostra grátis, agora que acabou Eu tô precisando muito de um favor Alguém me chama pra beber Pra falar mal de você Eu namorei uma tranqueira E aí me pegava a cidade inteira Alguém me chama pra beber Pra falar mal de você É bonitinha, mas ligeira E aí, sabe iludir que é uma beleza E eu caí E a gente é tão diferente Cê já deu balão em tanta gente Eu te dei um amor de verdade E ganhei uma amostra grátis Agora que acabou Eu tô precisando muito de um favor Pra cima, vem! Alguém me chama pra beber Pra falar mal de você Eu namorei uma tranqueira E aí me pegava a cidade inteira Alguém me chama pra beber Pra falar mal de você Pra falar mal de você É bonitinha, mas ligeira E aí, sabe iludir que é uma beleza Alguém me chama pra beber Pra falar mal de você Eu namorei uma tranqueira Que pegava a cidade inteira Que pegava a cidade inteira E eu caí Muito obrigado, gente! Muito obrigado, gente!